Oi galerinha, bom dia, bom dia. Oi galerinha, tô aqui com um Peugeot 206, ano 2003. Esse carro ele não tinha pedal, ele tava sem a força do pedal, não executava nenhuma ação de pedal. Consequentemente já vinha alguns defeitos, o cliente reclamava já sobre isso. E como ele não tinha pedal, essas coisas, chegou um tempo que o carro parou de vez na rua e não ia pra frente, nem pra trás, nem ligava mais. E aqui na oficina constatando, como é um carro que eu não tinha histórico, não tinha nada, a gente tem que testar tudo. Mas só pra dar um resumão aqui, pra não ficar aquele vídeo cansativo, o carro ele tinha pulso nos bicos, o carro ele tinha gasolina, e eu só não sabia se ele tinha ar, porque pra quem não sabe o Peugeot... Deixa eu, vamos lá no carro pra mostrar. No caso do Peugeot, deixa eu virar a câmera aqui... O TBI, o TBI ele fica aqui dentro, preso, ele fica lá pra dentro, com essa tampa por cima. Então ele fica todo lacrado. Então é muito difícil a gente conseguir testar um TBI, ou saber da ação do TBI desse modelo de carro, assim, logo de cara. Entendeu? Então, mas vamos lá. O que mais pegou aqui, que esse carro ele tinha todos os quesitos principais pra funcionar, né? Ele tinha a centelha, né, que é o que a gente chama nas velas, né, centelha, né, tinha um combustível, que é a presença do combustível, e a gente até pegou o esquema elétrico, como era um carro que não tinha histórico de nada, a gente não fez revisão nele aparente, nem nada, Então a gente teve que testar o esquema elétrico do carro, pra descartar possível defeito de um bico injetor, possível defeito de uma bomba de combustível, que não tá recebendo um positivo, ou não tá emitindo sinal, e vice-versa. Então nesses testes foi tudo descartado, inclusive a central, o módulo, foi testado também, tá tudo ok. A BSM do carro também foi testada, tá tudo ok, todos os fusíveis, relês, tudo ok. Então a gente já parte pra um teste mais, um pouco mais complexo, que é o que? Já é começar a fazer a desmontagem de peças mecânicas, né, que recebem impulsos elétricos, mas também são mecânicas. E nisso daí só tinha sobrado o TBI, o corpo de borboleta. E pra nossa surpresa, que já era uma coisa esperada também, né, vou virar a câmera aqui só pra vocês verem. Bom, aqui é o corpo de borboleta já desmontado, né, isso aqui é a parte que pluga o chicotinho, né, isso aqui é onde ele emite os dois pulsos, né, positivo e negativo, maior ou menor frequência, né, ele fica já alojado aqui dentro, né, ou seja, essa daqui é a engrenagem que mexe o piloto, né, e esse daqui é o dentinho principal, né, não vou colocar ele todo pra dentro, que depois ele ia meio chatinho pra tirar, mas não tem segredo, né. E ocorre que ele fica nessa posição, né, mais ou menos nessa posição. Eu vou simular ele aqui fora pra vocês terem uma ideia. Aí fica a engrenagem juntamente dessas pontinhas quebradas do dente. Essa pecinha aqui, ela é responsável por abrir o corpo de borboleta. Ou seja, o carro não tinha os três elementos principais pra funcionar, que são a centelha, o combustível e o ar. Faltava o ar, porque a borboleta não tava abrindo por causa da dentição quebrada, tá ok? Por isso que o carro não tava acusando nada assim de corpo de borboleta, nem nada. E o problema desse carro aqui foi que ele não conectou o scanner. Se tivesse conectado o scanner, teria sido resolvido de uma forma bem mais rápida. Mas ele não aceitou a comunicação do scanner, tá bom? Mas fica aí a dica, pessoal. Vocês estão com um peijãozinho, não é só pra peijão não. Qualquer carro que ele tem o pedal eletrônico e o atuador eletrônico, que são o corpo de borboleta. O carro tá sem pedal, do nada, ou já vem apresentando algumas falhas, você tem que desligar o carro na rua e ligar de novo pra ele voltar. Vai dar uma atençãozinha no corpo de borboleta pra vocês não ficarem na mão, tá bom? Quando é perto, ainda vai. Mas quando vocês estão longe, viajando, acontece um negócio desse, é meio desanimador. Tá ok, galerinha? Defeitinho simples, né? E, querendo ou não, quando dá umas dores de cabeça que não tem histórico, né? A gente acaba tendo que caçar um pouquinho, né? Ir um pouco além pra achar o defeito certo. E aqui foi o seguinte, tem várias formas de resolver isso. Ou eu compro um TBI desse daqui, a base de troca, né? A base de troca deve estar uns R$400, um novo aí sem a base de troca ou recondicionado. Tá em torno de R$650. Essas pecinhas aqui custam R$70, tá ok? Não sei se são todos os carros que tem, entendeu? Tem uns carros que nem dá pra desmontar esse daqui que ele é lacrado, entendeu? Aí eu recomendo substituir por um novo. Mas nesse caso aqui, eles são as travinhas, né? Pra soltar ele. Então ele não tem nenhum tipo de trava específica. Só que depois vai tentar pra colocar uma vedaçãozinha aqui de silicone na hora que ele lacrar isso, tá ok? Isso aí é pra todos os TBI. Pra evitar que você tá andando com ele, é lavar o motor e entrar água, tá bom? Então fica aí a dica, pessoal. Espero que o vídeo não tenha ficado cansativo. Espero que ajude aí muitas pessoas aí, muitos também proprietários de veículo, inclusive mecânicos também. Que às vezes pegam um defeito desse que o scanner não conecta aí pra não perder o juízo. Aí dá uma atençãozinha no vídeo aí e já vai no TBI já certinho. Os carros que o TBI é exposto, é muito mais fácil. Mas esse carro é um pouquinho chatinho porque ele é todo coberto, todo tampado. Então é difícil você conseguir testar esse TBI fora. A menos quem tem a maquininha de teste, né? Eu ainda não tenho ainda, né? Não tive a necessidade de comprar um ainda. Então a gente vai se virando sem por enquanto. Mas fica aí a dica, galera. Até o próximo vídeo aí. E aí, gente? Compartilhar, curtir aí, dar uma força pro canal que a gente tá começando aí. E tamo aí com boas intenções de trazer conteúdo bom, conteúdo bacana pra vocês, gente. Então eu super agradeço aí quem puder curtir a página aí e divulgar também o nosso serviço, tá bom, pessoal?